Recentemente foi o dia da criança, né? Ou melhor, o dia das crianças, dia 12 de outubro. E eu queria comentar nesse vídeo como são as crianças do lar com uma mãe narcisista ou um pai narcisista. Como que agem, como é o comportamento das crianças que vivem nesse lar disfuncional? Será que você vai identificar alguma criança com algum comportamento que talvez você conheça? Será que você vai se identificar com alguns desses comportamentos? Eu sou Virginia Cosa, eu sou psicanalista clínica e aqui eu falo sobre mães narcisistas e levo cura e superação através do curso Como Superar Mães Narcisistas, que é um curso online com ferramentas de cura e superação, inclusive cura da criança interior. Tem cupom de desconto, o cupom é criança sem cedilha 10, garanta sua vaga clicando no primeiro comentário fixado. Lá tem o nome do cupom e o link do curso. Eu quero pedir para você que é aluno deixar a sua avaliação e vou deixar um videozinho curto, também no primeiro comentário fixado, de um minuto, de como você avaliar um curso na Hotmart, que é onde está a plataforma onde está inserida o curso. Querido aluno e aluna, por favor, não deixe de colocar a sua avaliação, ela é muito importante para mim. Eu fico grata a todos aqueles que já deixaram as suas avaliações. Eu vou começar falando um pouco do perfil da criança esquecida, que muitas vezes a gente até comenta pouco, porque realmente tem pouca coisa documentada sobre a criança esquecida ou perdida, mas eu vou falar um pouquinho do perfil dessa criança. Essa criança, estou ajeitando aqui a cadeira, gente. Essa criança, ela tem prejuízo na comunicação. Por ela ter tido pouco contato com o pai ou a mãe narcisista, ela não treinou muito as suas habilidades sociais, porque ela está sempre colocada de lado ali. Não se fala muito sobre ela na casa. A mãe narcisista reclama muito do bode expiatório, enaltece o filho de ouro e não comenta muito sobre o filho perdido ou esquecido. Então, essa criança, ela é mais calada, ela é mais na dela, ela é mais retida, ela não costuma responder quando tem uma provocação, quando os pais agem de forma agressiva, abusiva, ela não tende a não reagir dentro da figura de linguagem do trauma. Aqui eu falo bastante sobre trauma. Sou uma terapeuta que trabalha com trauma, eu sou especializada em trauma. Na linguagem, seria ali o trauma, a resposta traumática do congelamento. Percebo que os sobreviventes que já atendem, que têm o perfil do filho esquecido, têm mais resposta ali do congelamento. Então, isso se reflete através da dissociação, sentimento de vazio existencial, sentimento de estar sempre flutuando, pisando nas nuvens, devaneios excessivos, até porque fica mais isolada essa criança. Então, o recurso que ela encontra ali, talvez, são os devaneios excessivos, a depressão, a melancolia, tudo que lembra ali um congelar, né? Regina, não estou entendendo o que é resposta traumática. Eu tenho um curso voltado para psicoterapeutas, para aqueles que desejam se especializarem em vítimas de pais narcisistas, principalmente mãe narcisista, que é o curso Mães Narcisistas Advência. Eu também vou deixar o link no primeiro comentário, caso você que é terapeuta e deseja se inscrever. Nesse curso, eu falo bastante sobre estresse pós-traumático complexo, sobre o trauma e também as respostas traumáticas, né? Dentre elas, ali, o congelamento. Então, essa criança, ela fala pouco, ela é mais retida, mais contida. É uma criança triste e de pouca comunicação. Se torna um adulto mais fechado e uma pessoa com dificuldades em se socializar. O filho de ouro tende a ser aquela criança mais mimada, mais chorona, que não lida bem com não, que pode até ser agressiva com outros coleguinhas quando recebe um não ou quando é frustrada. O filho de ouro, desde criança, ele não sabe lidar com frustração, porque ele tem tudo na mão e tudo de modo muito fácil, porque tudo é para ele. As prioridades da casa são para ele, as economias financeiras são para ele. Ele é o primeiro a comer, o primeiro a ser vestido, o primeiro a ganhar o carro, né? Quando passa no vestibular, né? Ele é o primeiro em tudo. Então, ele não está acostumado a ser o segundo, o terceiro. Ele quer sempre ser o primeiro, né? Ele tende a ser uma criança que se destaca nos estudos, uma criança que busca ter notas boas para ser motivo de orgulho para os pais, porque ele já se acostumou com esse traje, que é o traje da criança perfeita, né? Por vezes, cresce um adulto perfeccionista, que não sabe lidar com os desafios da vida, tende a ser infantilizado. Essa criança pode ter até aquela vozinha mais dengosa, mais mimada, porque é tratado como um bibelôzinho, um bebezinho. A mãe narcisista projeta muita coisa ali nessa pobre criança, né? Então, pode ser uma criança meio chorosa, pode ser uma criança mais alegrinha, mas é uma criança mais mimada, né? Uma criança mais melindrosa, uma criança, eu diria, mais fraquinha, no sentido de... A criança nunca é fraca, né? A criança é só uma criança. Mas por ter esses privilégios e esse zelo excessivo, que nem sempre é zelo, tá, gente? Nem sempre é zelo. Virgínia, você tá dizendo, então, que toda criança mimada, ela é, então, filho de ouro? Obviamente que não, né? Basta ter um pouco de inteligência e saber interpretar o que eu tô dizendo aqui, que é obviamente que não, né? Quem faz esse tipo de comentário, é a mesma coisa que fala assim, ah, a melancia é vermelha. Ah, mas nem toda fruta vermelha é melancia, não. É estupidez isso, gente, né? Então, não é isso que eu tô querendo dizer. Agora, eu vou falar um pouquinho da criança, bote expiatório. Pode ser uma criança muito chorosa, muito melancólica, uma criança triste, amargurada, retida. Ou pode ser uma criança agressiva, né? Principalmente se há violência física no contexto familiar com essa mãe, ou esse pai narcisista. Então, é aquela criança que a resposta traumática tende a ser a de fuga ou a de luta, né? Por isso que acontecem muitas brigas e agressões com o filho de ouro, né? Lá na infância. Ou quando a resposta traumática é mais de fuga, é aquela criança que não para quieta e a gente não pode misturar também que tem crianças que são mais ativas, né? Toda a questão neurobiológica de crescimento de cada fase. Mas tende a ser uma criança mais agitada, tá sempre no 220, não para nenhum segundo e se torna um adulto assim. Não aprendeu a descansar, não sabe descansar, é inquieto com tudo, é ansioso. Por quê? A resposta traumática que está ocorrendo ali ainda é a de fuga. Ou aquele adulto que virou um brigão, um cri-cri, que se incomoda com tudo, que é crítico, porque o filho bode expiatório, ele aponta, é apontado o dedo desde a infância, então ele se sente com o sentimento de que ele é defeituoso e quem se sente defeituoso acha muito defeito no outro para esconder o próprio defeito. Então, por vezes, vai ter baixa autoestima, uma criança que não tem autoestima, uma criança que é para baixo, e se torna um adulto assim também, perfeccionista, possivelmente um adulto perfeccionista, que vai cobrar muito de si e de outras pessoas, e na infância, na infância essa criança vai ser aquela criança que pode ser mais agressiva, mais agitada, que se erra o dever entre desespero, porque não consegue lidar ali, não tem suporte em casa, está sendo negligenciado, jogado, e não consegue, não tem equilíbrio emocional nem para isso, porque é o básico, não tem chora, esperneia, pode fazer muita pirraça, porque falta muita coisa, principalmente amparo e auxílio para educar essa criança a ter equilíbrio emocional, para ela construir esse caminho de equilíbrio emocional, porque ela é negligenciada. Então, é uma criança que tende a ser mais violenta, mais agressiva, uma criança que tende a ficar mais no instinto de luta, a criança, bode expiatório, vai virar um adolescente rebelde, que a sociedade adora colocar títulos e rótulos dos adolescentes, e aqui sim, eu sou apoiadora da educação positiva e não da educação tradicional, cada um educa o seu filho como quer, mas aqui o canal é meu e aqui eu exponho, falo aquilo que eu acho que é o que faz mais sentido para mim, mas cada um é livre para educar como quiser, mas na educação positiva e não tradicional, a criança é respeitada, coisa que na educação tradicional não ocorre, isso gera mais reflexos ainda quando se trata de uma família com pais narcisistas, todos os filhos sofrem, todos os filhos têm sequelas, todos os filhos de alguma forma ou outra são afetados na vida adulta até o último dia de vida, porque são muitos traumas que ocorrem, mas a reconstrução ela ocorre para cada um, que bom, que bom que podemos nos reconstruir, que bom que fomos crianças tão fortes que suportamos tudo isso, suportamos muita coisa, muita coisa, que bom que fomos fortes para chegar até a vida adulta graças a nossa criança interior, muitas vezes o adulto complicado é a criança interior que está ferida ainda, lá atrás, que não teve amparo, que foi apontada, que foi ridicularizada, que sofreu bullying pela própria mãe, pelo próprio pai, uma criança que está sofrendo e a criança interior ela não morre, é uma figura de linguagem, mas essa figura existe dentro de nós e ela não morre, talvez está ali pedindo socorro para você dar um abraço, um beijo, de forma meditativa, de forma, por desenho, a conexão que você faz com a sua criança interior é essencial para o seu processo de superação, essa conexão com a sua criança interior, esse abraço emocional que você pode dar mentalizando, se acolhendo em amor porque você não foi acolhido na infância, então você acolhe a sua criança interior, se conecta e cura a sua criança interior, talvez você está se perguntando, Virginia, eu não sei, não faço ideia como que eu faço isso, o curso Como Esperar Mães Nasces tem aulas específicas e um módulo específico para você trabalhar a sua criança interior, que faz parte do seu processo de cura, não é tudo, mas faz parte 12 vezes sem juros nos cartões de crédito e também tem o cupom de desconto que ainda está valendo que é o cupom Crianca que é sem o cedilha, 10, tá bem? Se inscreva e garanta a sua vaga e acolha a sua criança interior, ame a sua criança interior porque aguentou muita coisa, sua versão criança aguentou muita coisa, não foi pouca coisa não, parabéns por você ter chegado até aqui, e quero te convidar para entrar no canal do Telegram, o link está aqui na descrição, entre e participe que é 100% gratuito, um abraço para você e se você gostou desse vídeo, deixe a sua curtida e comente para você ajudar no engajamento do canal e para o YouTube também mostrar mais os vídeos daqui, tá bom? Um abraço para você, até o próximo vídeo, muito obrigada, tchau, tchau.